Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto importante que afeta nossos amiguinhos peludos, como cuidar dos cachorros durante o tempo seco. Sabemos o quanto nossos companheiros caninos merecem todo o cuidado e atenção, especialmente quando as condições climáticas não estão tão favoráveis. Então, peguem seus cadernos e canetas porque as dicas de hoje serão preciosas. Primeiro, é importante destacar que cada raça tem suas particularidades, e algumas são mais sensíveis ao tempo seco do que outras. Cães de pelo curto e focinho achatado, como os bulldogs e os pugs, podem sentir mais desconforto respiratório, enquanto raças com pelagem densa, como os huskis siberianos, podem enfrentar desidratação mais facilmente. Sinais de atenção e preocupação. Fiquem sempre atentos aos sinais que nossos peludos nos dão. Se você notar que seu cão está ofegante excessivamente, com a língua muito vermelha e salivação em excesso, é hora de tomar cuidado. A. O nariz que tem a função de indicar mudanças de temperatura do animal se estiver mais seco. Umideça uma bolinha de algodão no soro fisiológico e passe no nariz do cachorro. Outros sintomas como fraqueza, tonturas e até mesmo andar cambaleante podem indicar que ele está sendo afetado pelo tempo seco. No tempo seco, é essencial garantir que nossos cães estejam bem hidratados. Sempre tenha uma tigela de água fresca e limpa ao alcance deles. Troque várias vezes ao dia o potinho da água, colocando pedrinhas de gelo para manter sempre geladinha. E aqui vai uma dica valiosa, para incentivar o consumo de água, você pode umedecer a ração do seu cãozinho e até dar frutas como melancia para ajudar a refrescar. A melancia para cachorro proporciona uma sensação refrescante, lembre-se sem casca e sementes. Se você for passear com o dogue, leve uma garrafa extra de água fresca, pois ele pode querer tomar água mais que o normal. Entretanto, evite passear com seu cachorro durante o horário das 10 horas às 16 horas da tarde. Outra sugestão para manter o cachorro hidratado é oferecer água de coco, que ajuda a hidratar e ele poderá adorar o gostinho diferente. Outro truque bacana é umedecer parte do corpo do cachorro, especialmente a barriga e as patinhas. Essas são simples ajuda a refrescar o corpo do animal e evitar o superaquecimento. Sem dúvida, uma demonstração de carinho que eles vão agradecer. Para os cães de pelo longo, nesses períodos mais secos prefira realizar uma tosa, principalmente na barriguinha do pet. Fiquem de olho nos comportamentos do seu pet. Alguns podem ficar mais preguiçosos e indispostos durante o tempo seco. A pele e os pelos também podem ficar mais ressecados, então uma boa escovação ajuda a evitar nós e a manter o brilho da pelagem. O nariz e focinho pode ficar com aspecto mais seco, coceira e secreção nos olhos, espirros mais frequentes, cansaço e desinteresse por brincar ou passear. Se ele passa a maior parte do tempo deitado, com as patas esticadas para trás é um comportamento bem comum, ele está apenas tentando se adaptar à temperatura ambiente. Mas fique atento! Os cachorros de raça com focinho mais curto como os pugs e shih tzu, costumam emitir sons como roncos em vários períodos do dia e durante o sono. Porém, com o tempo mais seco, parecem se agravar os quadros de respiração ofegante e desidratação do focinho nos cães dessas raças. Se necessário, deixe que o cachorro fique no banheiro enquanto você toma banho, assim, ele regulará naturalmente a temperatura do corpo se mantendo hidratado. Algumas doenças podem ser agravadas pelo tempo seco, como problemas respiratórios, alergias, bronquite, asma, rinite etc. Nesses casos, é essencial buscar orientação do veterinário para o tratamento adequado. Infelizmente, a baixa umidade do ar também pode favorecer o desenvolvimento de doenças virais em nossos cães, como a sinomose e a traqueobronquite infecciosa canina, conhecida como tosse dos canis. Manter as vacinas em dia é fundamental para protegê-los. Brincadeiras divertidas. Apesar dos cuidados, temos que garantir que nossos cãezinhos se divirtam. Que tal brincar com um brinquedo recheado com petiscos? Além de distraí-los, é uma ótima forma de gastar energia de forma saudável. Faça passeios mais curtos. Use pedrinhas de gelo para o cachorro brincar. Se possível, use o suco congelado. Ele vai adorar sentir o gostinho refrescante. Não limite carinho. E tente acalmar o cachorro através da linguagem cachorreis, que marca o momento de parceria entre vocês. E se vocês têm outras dicas ou histórias sobre como enfrentar o tempo seco com os cães, compartilhem conosco nos comentários. Espero que tenham gostado das dicas para cuidar dos nossos amigos peludos no tempo seco. Lembrem-se sempre de proporcionar ambientes frescos, hidratação constante e carinho em abundância.